Inovação também começa pelo exemplo. Tão importante quanto as academias ao ar livre e os novos centros de treinamento de lutas, é o empenho voluntário do guarda Claudinei no ensino das artes marciais às crianças. Prefeitura de Campinas apresenta, gente que inova e faz a diferença. Sou Claudinei Pinheiro do Nascimento, sou guarda municipal da cidade de Campinas e sou professor de Karatê há 17 anos. Esse trabalho aqui na associação, a gente faz um trabalho comunitário aqui, voluntário. A gente recebe canha e kimonos e a gente repassa para eles. Quando eu era menor, eu participei disso, né? Eu não tinha condições de pagar uma academia para treinar Karatê e eu consegui treinar Karatê e chegar na faixa preta com esse tipo de trabalho. E é muito gratificante para mim, é um trabalho que eu sinto muito bem, né? Os alunos iniciando, chegam na aula sem conhecer nada e depois a gente conseguir formar, né? Um faixa preta. Isso fortalece a gente a sempre buscar e sempre querer fazer mais, continuar fazendo esse trabalho, né? Eu me espero muito no sensei como esportista. A partir da prática do Karatê, eles vão começando a buscar alguns objetivos, alguns sonhos, né? A gente percebe isso com o passar do tempo. Nós conseguimos formar atletas, campeões paulistas, né? Campeão brasileiro, nós temos uma campeã brasileira de Karatê formada aqui. Nós temos três alunos que conseguiu vaga para o Campeonato Brasileiro. E como a gente não tem uma estrutura financeiramente para isso, o que a gente faz? A gente começa a vender pizza, a gente já fez trabalho de pastel, bingo, para conseguir um dinheiro, para reverter, para que eles possam participar dessas competições. É um sentimento que não tem preço. Acho muito importante esse trabalho que o Senso está fazendo para ajudar essas pessoas que querem praticar esporte. Eu estou inovando aqui e vou continuar inovando sempre. Eu estou inovando aqui e vou continuar emovando sempre.